Mamona Music, seu blogger de sempre DJ Guinea Afrobeat Quem quer ser amado tem que saber amar Ontem fomos perdedores, hoje somos vencedores Sou respeito assim, eles são respeito assim O que tu venceu? Nós não partimos pela ignorância sem uma catara na mão Somos a prova que aprova que nem todo rei é Salomão Com os internautas e as ruas atingimos o topo da pirâmide Acordo do meu lado, poeta desafiando a lei da gravidade Rádio Wally, DJ Fomoroso, acredite que o guento venceu Somos a tribo de Judá e não a tribo dos fariseus Esse tropeza entre o futuro e te acorda os níveis pensamentais Aqui nada nos equipar, então pare de nos comparar Sou respeito assim Eles sou respeito assim Sou respeito assim Eles sou respeito assim O que tu venceu? 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 O que tu venceu que? O que tu venceu? O que tu venceu? Quando o venceu penetra? Su pesante vai começar Vai chegar no nosso cas д improve Noف glory策ز. O que tu venceu? Gente foi rapido Sem o assunto que lheatchou E vai torاء o diabo Nas ruas de Trigo Num correntes Nos damos Scrovan Nos damos Nos tamos Nos damos Nos Eles só respeitam assim Porque tu venceu 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 Atenção, atenção, atenção Pestalhar tão a multidão Que todos dentro estão aqui Nós não temos a nossa marca Porque vocês só respeitam assim Podem dizeram que isso é óbito Quem tá comandando o quê? Projeto sem base Pergunando 2018 Essa nossa linda família Já só pensa que aqui tá fofo Tenta, vai escarrir na armadilha A gente tá achando e fala Que esse cupengue está na nossa posse Se ele é que nem próprio fenômeno Muito obrigado pelo paz O nosso gueto venceu É o seu papelão coração O seu lado de cima Só respeitam assim Eles só respeitam assim O gueto venceu 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 Obrigado.